Oi gente, meu nome é Nikos, esse é o Estante Que Fala e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês todos os livros que eu li agora no primeiro trimestre de 2023 e espero que vocês gostem do vídeo. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo que eu resolvi trazer aqui porque ano passado, no final do ano passado, eu fiz um vídeo onde eu mostrei todos os livros que eu li, se não, foi 60 livros que eu li ano passado, todos de uma vez e no caso dando um breve resumo sobre cada livro, breve, breve mesmo resumo. Mas esse ano eu resolvi fazer diferente, resolvi trazer por trimestre os livros que eu li e falar um pouco também sobre cada livro, não dando um breve resumo igual foi no outro vídeo, falando um pouquinho mais, mas também não se estendendo muito em cada livro. Falando sobre os principais sentimentos que eu tive, as principais reações que eu tive, sobre cada história, sobre cada leitura. Bom, no total foram 18 livros que eu li agora no primeiro trimestre e pra mim foi uma média muito boa, apesar de não terem tido vários livros favoritados, teve bastante livro que eu li, teve bastante história que eu me adentrei. Bom, acredito que você não assiste sempre, se inscreva no canal, curta o vídeo, isso me ajuda demais a crescer aqui na plataforma do YouTube. Considere também me seguir nas minhas outras redes sociais, que tá nas descrições do vídeo aí embaixo. E também se vocês quiserem me ajudar, me ajuda muito, muito mesmo sem estar gastando nada. Qualquer compra que vocês forem fazer na Amazon, seja pra comprar um livro, ou então pra comprar um tripé, ou pra comprar uma persiana, pra comprar parede, parede? Não dá pra comprar parede, pra comprar tinta, qualquer coisa, qualquer coisa mesmo. Se você estiver usando o meu link que tá nas descrições do vídeo aí embaixo, vai ajudar muito, vai ajudar muito, muito mesmo. Então, por favor, usa o meu link. Sem lembrar muito então, vamos logo pra esse vídeo. Bom, o primeiro livro que eu li esse ano foi o livro Ascensão das Sombras, foi um dos melhores livros que eu li até agora nesse ano, se não o melhor, e eu dei 5 estrelas, favoritei pra esse livro. E esse aqui foi o livro que eu gostei bastante, porque ele desenvolveu muitos personagens dessa série aqui, no caso, esse aqui é o quarto livro dessa série, que é A Roda do Tempo. Essa é uma série com 12 livros, 12? 12 ou 14? Acho que são 12 livros. Mas é uma série muito boa, cada livro é um calha-masso gigante, mas vale super a pena, e eu tô super amando essa série, super recomendo, se vocês quiserem pegar pra ler, vale muito a pena. No caso, vocês podem pegar um livro desses pra ler por ano, que já acho que é o suficiente. E como a história é muito boa, fica muito preso na memória, então, super recomendo. E esse volume 4, não me deixou na mão, é um volume muito bom. É Assim Que Acaba, foi o segundo livro que eu li esse ano, e foi o segundo livro que eu li da Colin Hoover, e super gostei da escrita dela, achei super fluida, super fácil de ler. Nesse livro aqui também, a autora trata várias problemáticas, ela trata vários assuntos delicados, e o jeito que ela tratou, eu achei um jeito super bem pensado, pra mim funcionou super bem. Eu não encontrei nenhuma problemática, eu achei que tudo teve uma justificativa ali, todas as ações que a Lily tomou, que no caso ela é a protagonista, tudo que ela fez, eu achei que foi muito coerente com o personagem. Apesar de, bom, não ser umas coisas muito legais, eu achei que foi bem coerente com a história e com o personagem. Super gostei desse livro, super gostei da autora, até que eu li mais de outro livro dela nesse trimestre. Não sei se foi nesse trimestre, ou se foi já no segundo, mas eu li a continuação desse livro, e também super amei a continuação, então, super recomendo, É Assim Que Acaba, é muito bom esse livro. Eu gostei demais. E dei 4,6. Próximo livro, outro livro que eu amei muito, nossa, esse primeiro mês desse trimestre, foi um mês que eu li bastante livros muito bons, e no caso, o terceiro livro que eu li esse ano foi o livro Fragmentos do Horror, do Junjito. O Junjito virou um dos meus mangakás favoritos, ele, nossa, sabe desenvolver uma história de terror muito bem, tem histórias muito diferentes, muito fora da casinha, muito bem pensadas. E o traço do autor é um traço que me surpreendeu muito, é um traço que eu gostei demais, funcionou super para o tipo de história que ele escreve. E para Fragmentos do Horror, eu dei 5 estrelas, super, nossa, super recomendo mesmo. Futuro Renegado foi o quarto livro que eu li esse ano, e também o quarto livro que eu li nesse trimestre. E apesar desse livro aqui ser um livro que teve algumas coisas ali que eu não gostei na história, ainda assim é um livro muito bom, é um livro brasileiro, então vale a pena você pegar e conhecer o autor, o livro. Teve algumas questões aqui, como eu disse, que não me cativaram muito, porém, é um livro muito fácil de ler, um livro muito fluido, que tem uma história bem legal e diferente. É uma distopia brasileira, então já é um livro bem diferente mesmo. Esse livro aqui, na época que eu comprei, estava R$16,00, se eu não me engano, ele e a continuação. Vale super a pena você investir esse dinheiro nesses dois livros. E eu dei 3 estrelas para esse livro e super recomendo também. Próximo livro, O Pistoleiro, o primeiro livro dessa série de A Torre Negra, escrito pelo Sven King, e aqui você vai ter a introdução mesmo desse mundo, que é o mundo de A Torre Negra, que é um mundo que eu estava doido para entrar no passado. Eu me segurei, segurei muito mesmo para não pegar para ler essa série no passado, para ler ela esse ano. E meu plano é terminar os 7 livros ao longo de 2023. Então eu espero, espero realmente conseguir finalizar toda essa série até dezembro. E aqui esse primeiro livro, na verdade foi uma releitura, eu já tinha lido, e agora que foi uma releitura e eu já sabia mais o que esperar, eu dei uma nota maior do que da primeira vez que eu li. Então é um livro que eu gostei bastante, eu dei 4 estrelas para ele, vale super a pena você pegar essa série para ler. No caso eu estou no terceiro livro agora, e estou doido, doido mesmo para saber como finalizar essa série, porque todo mundo fala que é uma série muito boa, é uma série que super vale a pena ler, que o Sven King sabe, soube terminar ela, soube descrever os outros livros. E falam que a partir do terceiro livro, parece que muda completamente tudo o que aconteceu até agora. Por isso que eu estou bem empolgado. Bom, eu também recomendo muito a série de A Torre Negra. Próximo livro, outro livro brasileiro, e esse ano eu já li bastante livros nacionais, porque livros nacionais geralmente é uma coisa que eu demorava muito para pegar. Era difícil eu me interessar realmente por livros nacionais, não sei porquê. Os livros que eu li eu gostei bastante, mas, bom, não sei, preciso realmente dar mais focos a leituras nacionais aqui no meu canal. E no caso, esse segundo livro nacional que eu li esse ano foi o livro Rumores da Cidade, de Lucas Rocha. E é um livro muito bom, é um livro que eu gostei bastante da leitura. É um livro bem fofinho também, nossa, fluiu muito rápido esse livro. Tem ali alguns plot twists que acontecem também, tem algumas coisas que acontecem que é bem engraçado, tem coisas que acontecem que são importantes também ser mencionadas em um livro. Eu gostei muito da escrita do autor, tô doido pra ler mais coisas dele. E pra Rumores da Cidade eu dei 4 estrelas e meia e super recomendo. Como eu disse, os primeiros livros do trimestre foram livros muito bons, assim, pra começar o ano de uma maneira excelente. Próximo livro, tem alguém na sua casa. Pra esse livro eu dei 3 estrelas e meia e é aqui que as coisas começam a desandar um pouco. Porque nesse livro aqui vai ser um livro de slash, onde vai ter um assassino nessa cidade, que mata ali basicamente as pessoas de uma escola. E esse aqui é um livro nada memorável. É um livro que eu li, que hoje em dia, que não faz tanto tempo assim que eu li, faz acho que uns 2 meses só. Eu já não lembro muito da história, já não lembro de quase nada. Eu lembro que nesse livro aqui, a protagonista trata o passado dela como se ela tivesse matado alguém, como se ela tivesse feito uma coisa muito horrenda. Mas quando você lê o passado dela, você realmente descobre que é uma coisa ruim. Mas não é uma coisa assim tão ruim como parece ser, o tanto que ela fala disso durante o livro. É uma coisa assim, por que você ficar pensando nisso? Por que você mudar de cidade? Por que você mudar de país por causa disso? Mudar de nome, sabe? Não tem sentido pra mim. Bom, na verdade tem sim um pouquinho de sentido, mas... Sei lá, não me convence. É um livro que eu não gostei muito, é um livro que não foi memorável. É um livro... Não recomendo muito não. Bom, me chame pelo seu nome. Foi outro livro que eu li esse trimestre. E esse livro aqui foi um livro que dividiu assim muito a minha opinião. Porque é um livro que no começo eu não tava gostando. Eu tava achando horrível, muito chato, muito parado. E o protagonista aqui ficava, sei lá, um capítulo inteiro só descrevendo o calção do outro personagem que ele tem ali, um crush. Que ele gosta do outro personagem. Por isso que não tava funcionando pra mim esse livro. Mas ele se redimiu muito no final, no último capítulo dele. Eu gostei demais, demais mesmo do último capítulo. Tanto é que eu acho que eu ia dar umas duas estrelas pra ele. E acabei dando quatro estrelas e meia pra esse livro. Sendo que é um livro que eu não tava gostando nada do começo dele. Eu tava achando muito enrolado, muito parado. O autor tava ali se enrolando em coisas que pra mim não tava me interessando. Tava só realmente arrastando a leitura. Mas esse último capítulo, nossa, me pegou de uma maneira que valeu super a pena a leitura. O próximo livro já é outro livro que eu amei muito desse trimestre. Que foi o livro Estou Feliz Que Minha Mãe Morreu. Da Janet McCurdy. Esse aqui é um livro de não-ficção que vai contar a história da Janet e da mãe abusiva que ela teve. Esse aqui é um livro bem pesado. É um livro que tem várias coisas que te colocam pra refletir. Mas é um livro muito bom, é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler pra saber como não tratar um filho. Porque, sério, é um livro que super vale a pena e eu amei, amei demais a leitura desse livro. Super, super recomendo. Eu dei cinco estrelas por muito, muito pouco mesmo não favoritei ele. Bom, como eu trouxe o volume 1 dessa série, o volume 2 de A Torre Negra, A Escolha dos Três. Outro livro que eu gostei bastante da leitura. Gostei mais do que o primeiro e eu tinha gostado bastante do primeiro. Esse segundo foi bem melhor. Aqui a história já tá bem mais desenvolvida, você conhece mais outros personagens. Muito mais do mundo de A Torre Negra. Tô doido pra ler o terceiro livro. Mas aqui nesse segundo livro, o Stephen King já me ganhou. Já me ganhou mesmo pra querer continuar a ler a série inteira. Eu dei quatro estrelas e meia e... Nossa, recomendo demais essa série. O segundo favoritado do trimestre, Véspera, da Carla Madeira. A Carla Madeira simplesmente é uma autora brasileira que eu tô amando todas as obras dela. Tudo é Rio é muito bom. Nossa, eu amo demais Tudo é Rio. Cinco estrelas favoritado. Agora o Véspera, que é o segundo livro que eu li da autora, também cinco estrelas favoritado. Apesar de eu gostar mais de Tudo é Rio, Véspera também é um livro muito bom. É um livro que te coloca pra refletir sobre muitas coisas. É um livro muito bruto, onde tem acontecimentos ali bem pesados. E acho que é por causa disso, porque tem esses acontecimentos bem pesados que você não espera na história, que faz eu gostar muito, muito mesmo, da mente da Carla Madeira. No caso, Véspera não é um livro tão poético quanto Tudo é Rio, mas também é um livro muito, muito bom mesmo. Indo pra uma HQ que eu finalizei esse ano, Lock and Key, volume 5. Esse aqui é um volume que eu gostei bastante. Esse aqui é o meu segundo volume favorito da série. A série Lock and Key é uma série bem violenta. É uma série onde tem vários alertas de gatilho. Eu gosto bastante dessa série. Ela também tem uma adaptação pra Netflix. A adaptação é bem mais infantil. É uma adaptação mais livre para todos os públicos. Porém, as HQs com certeza não é uma HQ livre para todos os públicos. Porque tem muito gore, tem muito sangue, gente morrendo. Coisas acontecendo, coisas bem problemáticas acontecendo. E assim, a história de Lock and Key é muito legal. Chaves que dá poder. Assim, super funciona. Eu dei 5 estrelas e recomendo essa série também. Outro livro que eu li esse trimestre, Os Pós e Contras de Nunca Esquecer. No caso, nessa minha edição do Intrínsecos. Tem a capa. Eu não sei onde tá a capa comercial dele. Eu tenho em algum lugar. Eu tenho que colocar aqui dentro. Pra quando eu for gravar, eu mostrar pra vocês a capa comercial desses livros. Mas é que é um livro que o começo dele foi um começo bem legal. Porém, é um livro que ele vai se estendendo muito. E vai ficando muito repetitivo. E a autora, ou autor, nem sei quem escreve. Começa a enrolar muito na história. E ir pra caminhos assim que não tem muito sentido. Hoje em dia, apesar do nome desse livro ser Pós e Contras de Nunca Esquecer. É um livro que eu já esqueci muita coisa que acontece aqui na história. Então, não é uma história muito marcante. E por isso, também foi um livro que não funcionou muito pra mim. Eu dei 3 estrelas e meia e, sei lá, não sei se eu recomendo muito esse livro ou não. É um livro que talvez você possa gostar bastante. Na verdade, eu acho que esse daqui é um tipo de livro que você pode ler. Mas não vai ser um livro que você vai favoritar, sabe? É um livro que talvez você goste. Mas ainda falta, assim, muita coisa pra ser um livro que vai ser favoritado por muita gente. Próximo livro dessa lista. Os Livros de Sangue, volume 1, do Clive Barker. Esse aqui é um livro que é uma ontologia de contos de terror. Onde eu tava esperando, sei lá, um livro parecido com O Vilarejo, do Rafael Montes. Mas não tem nada a ver. Fiquei me vender esse livro sendo o livro mais perturbador que eu iria ler na minha vida. Assim, não chega aos pés do tanto de perturbador que é os livros do Rafael Montes. Não chega perto. Eu acho que ele é o tipo de livro de terror pra quem tem problema com alerta de gatilho. Porque ele não tem, assim, muitos... Acho que não tem nenhum problema com alerta de gatilho. Assim, o máximo que tem é gore. Apesar de não ser um livro tão perturbador quanto as obras do Rafael Montes, ainda assim, é um livro que eu gostei bastante. É um livro que eu ainda dei nota maior do que eu dei pra O Vilarejo. Porque é muito bem escrito. A escrita dele é uma escrita muito fácil de você acompanhar. E você fica muito rápido preso nas histórias. O que é muito difícil pra mim em livros de contos. Porque como são histórias menores, é muito difícil você se apegar aos personagens. Mas o Clive Barker sabe fazer você ficar preso na história muito rápido. Sabe fazer você se apegar aos personagens, assim, vapt-vapt, sabe? Depois de ler uma página, você já tá muito apegado ao personagem e querer saber o que vai acontecer com ele. Eu dei 4 estrelas e recomendo bastante. Próximo livro, Lock and Key, volume 6. O último livro dessa série. Como eu já disse muitas vezes, super, super recomendo essa série. É muito boa mesmo. E o volume 6 é o melhor volume de toda a série. Não vou falar mais o que eu já falei sobre essa história, mas super recomendo. Principalmente por causa desse final aqui. É um final muito, muito bom. Próximo livro dessa lista, The Soulmate Equation. Esse aqui é um livro que eu li nas minhas metas de ler mais livros em inglês esse ano. E ele é um livro que acho que já até saiu a tradução dele aqui pro Brasil. Não sei qual que foi o nome que veio. Se você procurar o nome Christina Lauren na Amazon, vai achar esse livro aí, lá. Mas esse aqui é um livro que eu li e gostei demais da história. É uma história muito fofinha. Tem um toque ali de enemies to love. Segue aquela fórmula de história de romance, mas mesmo assim eu gostei bastante. E acabei dando 4,5 estrelas pra ele. O penúltimo livro que eu li esse semestre foi o livro Saboroso Cadáver. E esse livro aqui é um livro bem perturbador também. Onde vai tratar uma sociedade que não possui mais carne animal pra comer. E pra eles não parar de comer carne, eles começam a consumir carne humana. E a história desse livro aqui é uma história bem pesada. É uma história que tem umas se vira-voltas ali. Principalmente pro final. Que você não espera por elas, mas são bem grotescas. E é um livro que te coloca bastante pra refletir sobre o seu consumo de carne animal. E como seria a sociedade se ela passasse a consumir carne humana no lugar de carne animal. Assim, esse livro aqui é bem extremo mesmo, sabe? Bem o extremo do que seria a sociedade caso isso acontecesse. Eu particularmente acho que não seria desse jeito. É legal ler esse tipo de história. É legal esses livros que te colocam pra pensar bastante, que te colocam pra refletir. Recomendo bastante esse livro, mas mesmo por causa disso. Eu dei 4 estrelas pra esse livro aqui. E essa edição aqui da Dark Side é muito bonita. Vale super a pena. O último livro que eu li nesse trimestre foi o livro O Meu Pé, de Laranja Lima. E esse livro aqui, acho que ele dispensa comentários. Porque é um livro muito bom. É um livro que você vai acompanhar a história do Zezé. E você vai terminar esse livro querendo guardar o Zezé num potinho, no congelador. Pra que nada de mal aconteça com ele. Porque ele é uma criança muito peralta. É uma criança que faz muita arte, muita arte mesmo. E ele apanha muito por isso. E você fica com muita dó dele, porque ele apesar de ser uma pessoa que faz muita arte, faz muitas pegadinhas. Ele é só uma criança. Ele é uma criança muito bondosa. Ele é uma criança que tem um coração muito grande. Você se apega muito ao Zezé. Não tem como. Não tem como mesmo você não terminar esse livro. Amando, amando muito o Zezé. Super, super recomendo esse livro. É um livro bem curtinho. Ele tem vários capítulos. E a diagramação dele é bem curta também. Vale muito a pena. É um livro perfeito pra você colocar numa maratona ou numa tibiar. Bom, o vídeo foi esse. Esses foram os oito livros que eu li nesse primeiro trimestre. E comenta aí embaixo qual foi o melhor livro que você leu nesse primeiro trimestre. E qual foi o pior. Bom, acho que é isso. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.